Fala com a gente, Caio, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vem falar sobre a queda do Yu A-In. Ele era um dos maiores atores da Coreia do Sul e hoje ele abriu uma discussão muito acalorada sobre o que significa realmente a gente penalizar as nossas celebridades por serem humanas e precisarem de ajuda. Imagina que a gente tá, gente, vendo as notícias e a gente tá vendo, tipo, sei lá, um cantor muito famoso ou um ator muito famoso do Brasil chegando de uma viagem do exterior e a gente pensa, nós vamos ver os lookinhos, eles vão aparecer nos bafos do Gosp do Dido, Google Oys, não sei o quê. E do nada não, assim, a gente tava esperando essa pessoa voltar e ela realmente não é recebida por fãs, não é recebida por paparazzi, ela é recebida pela Polícia Federal, que vai levá-la em custódia pra perguntar se ela tinha usado um medicamento chamado Propofol, que é usado pra administração de anestesia geral mais de 70 vezes só naquele ano. Essa é a história que a gente vai contar hoje e é mais ou menos como os coreanos se sentiram, só que coloca aí uma dose cavalar de muito mais choque. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Vai seguir nas redes sociais, porque a gente sempre tá falando lá, principalmente se você gosta de drama, lá o NatizaTV é o lugar pra você, segue nos nossos pessoais também, pra gente ter um contato mais pessoal, se você fica só que você perde muita coisa. O Yu Ha-in nasceu em outubro de 86 e ele é, como a Nat já disse, um dos maiores atores da Coreia do Sul. Tipo assim, nós o conhecemos aqui, a audiência internacional pode ter conhecido ele mais por dramas como Chicago, Typewriter ou até Hellbound, que foi um drama da Netflix que foi lançado em 2022. Mas lá na Coreia, gente, ele ficou conhecido bem antes disso. Quando ele fez um drama, que eu sempre peno muito pra falar o nome desse drama. Eu quero ver se você vai conseguir saber isso. Sun Kyung Kwan's Candle. Sun Kyung Kwan's Candle. Gente, é sempre, vocês não veem, mas nos bastidores é sempre 5 minutos pra eu pelo menos conseguir pronunciar o nome desse drama. Basicamente esse drama revelou não só o Yu Ha-in pro mundo, mas o som de um ki e a Park Min Young. É. Entre outros nomes. Basicamente um drama sobre, é uma história meio mulança, coisa meio tipo assim, uma menina que se veste menino nas eras antigas e tudo mais. Enfim, revelou o Yu Ha-in pro mundo, que não se chama Yu Ha-in, tá gente? E o Yu Ha-in é um nome artístico. O nome dele de verdade é Um Hong Shik. Talvez aí uma coisa que vocês não sabiam, mas sabe quem que sabia desse fato? A polícia. Assim que ele chegou, né, da sua viagem pra LA, ele foi recebido pela polícia. Igual a gente falou no início do vídeo. Imagina se fosse um dos nossos, sei lá, o Don Santana, Lázaro Ramos, Caio Castro. Alguém assim. E aí eles levam ele pra delegacia e fazem a seguinte pergunta pra ele. O senhor conhece um tal de Um Hong Shik? Porque essa pessoa comprou mais de 70 vezes uma droga chamada Propofol. 70 vezes só esse ano, tá? Porque entre 2020 e 2022, essa droga foi comprada por esse tal de Um Hong Shik mais de 180 vezes. Quem, quem? Quem que é esse Um Hong Shik? U-Yu Ha-in. E o que aconteceu na delegacia, gente, é que ele começou a fazer vários testes pra poder ver se eles achavam algum indício de Propofol ou de outras drogas no organismo dele. Ele fez o teste de urina e o teste de cabelo. E o teste de urina dele, gente, porque o teste na urina sai mais rápido, saiu em dois dias. Tava lá constando que ele havia consumido uma droga específica chamada maconha. E também voltou com outras substâncias bem pesadas. Cara, se vocês conhecem a cultura coreana ou a cultura asiática como um todo, vocês sabem que é uma cultura de repressão. Não estamos aqui pra julgar nenhum outro país que não seja o nosso. Na verdade, a gente não pode julgar ninguém. Mas é um fato. Em comparação com o Ocidente ou o mundo livre, o mundo oriental é bastante diferente do nosso. E as liberdades individuais são bastante diminuídas. E quando a gente tá falando da Coreia, droga lá, gente, não é que, tipo, é criminalizada. Aqui no Brasil também é criminalizada. Aconteceu agora a descriminalização da pessoa que está portando marihuana no Brasil. Já não é visto mais como tentativa de, dependendo do tanto, de tentativa de tráfego, uma coisa assim. Enfim, eu não tô por dentro da lore. Mas na Coreia, gente, é tipo crime é de onda, assim. É crime é de onda. É tipo assim, é muito triste porque, principalmente pra nós que somos dorameiros, que a gente conhece o Yu Ain por filmes como Burning, que ele fez aí com o Steven Yeun, que fazia Walking Dead, que brilhou no mundo todo. Ou o meu personal favorite, Chicago Typewriter, que foi onde eu o conheci. E a gente pensa, nossa, velho, o cara é muito bonito, ele é muito bem-sucedido, ele é muito talentoso. Então, obviamente, ele é um cara que não vai se envolver em polêmicas. Porque, né, polêmicas como essas, drogas, acabam com a carreira de pessoas, assim, num nível, gente, que existem pessoas que são conhecidamente até julgadas como predadoras sexuais na Coreia. A gente vê aí, pelo caso do Bernie Sarni, que os meninos ficaram presos no máximo quatro anos depois de estuprarem milhares de mulheres, não só estuprarem múltiplas mulheres, mas institucionalizarem e lucrarem com esses crimes, passando esses crimes pra outras pessoas e facilitando que essas práticas fossem cometidas, em vista de pessoas tipo o Irun, do grupo B2B, que ainda tá preso, até hoje. Sim, ele pegou mais tempo na prisão do que pessoas da Burning Sun, que fizeram esses crimes horríveis. Por ser um usuário de maconha. E a gente teve até o caso também do ator de Parasita, ano passado, que acabou vir a falecer por causa de tudo que tava acontecendo, porque a polícia tava fazendo um circo da vida dele, exatamente porque descobriram que ele estava usando medicamentos e drogas. Então, assim, a situação é muito complicada. A gente pode trazer até o caso dele também, se vocês quiserem que a gente analise mais a fundo. O Lee Seung-yeon, né? É, o Lee Seung-yeon. Mas só pra vocês entenderem como é que é visto drogas na Coreia do Sul, Tipo assim, tem um negócio, gente, que acontece meio que um esquema. Sabe aqueles esquemas, tipo assim, de roubar Instagram? Aqueles esquemas de fingir que a filha foi sequestrada pra ligar pro pai e falar Olha aqui, pra você devolver, pra eu devolver sua filha, você tem que me dar tanto dinheiro. Lá na Coreia eles têm um outro tipo de golpe na praça, gente. Aqui é muito comum, né? Às vezes o seu irmão, sua mãe ligar Olha, clonaram o meu nome. Se tiver que pedir dinheiro, não sou eu. A gente tem o Urubu do Pix, a gente tem o SimSwap, a gente tem os presidiários ligando pra gente Falando que a gente ganhou coisa do Faustão. Eu posso ter caído nessa quando eu tinha 15 anos, talvez, não posso confirmar nada. Mas enfim, tem vários golpes na praça e esse é um golpe que a Zadora vai explicar agora Que é muito comum a estudantes coreanos. É tão comum, gente, que você encontra cartazes pelas escolas, principalmente de grandes centros tipo o Seul, Dizendo cuidado com esse golpe. Qual que é o golpe? Basicamente, esses caras que querem aplicar esses golpes vão pra frente das escolas E a gente sabe como é que estudo é muito importante pros jovens coreanos, né? Estudar pra eles notas boas. Então, geralmente, eles tomam muito energético, coisas do tipo pra se manter acordado pra conseguir estudar. Aí, o que esses caras fazem? Golpe do energético. É o golpe do energético. Eles chegam lá e ficam oferecendo a amostra grátis da bebida da companhia deles, da empresa deles. Red Bulls da Asa. Red Bulls da Asa. Não é público. Se eles pagar pra gente, a gente vai. Mas aí, eles vão lá e... Se você gostar, chama um amigo, não sei o que. É pra experimentar também. E se você gostar, aí você compra. Mas... Você é menor de idade. Então, você tem que deixar aqui, quando você levar a sua amostra grátis, o número de telefone e o e-mail de um responsável seu, tá bom? Ok? Então, assim, é coisa mais normal, gente. Por exemplo, você vai no supermercado. Alguém te oferece. Nossa, olha aqui o novo patê. Nossa, toma aqui o novo pão sovado, não sei o quê. Olha esses chips natural que não engordam. E é isso. Eles chegam na porta das crianças, né? Que estão vivendo num mundo que é tipo Sky Castle. Que é tipo Penthouse. Todo mundo quer entrar na faculdade, senão eles vão se matar, literalmente. Tá tendo epidemia de estudantes. E não só de estudantes, de professores tirando suas próprias vidas por causa do sistema escolar completamente sucateado e doentio da Coreia. Mas, enfim. Aí eles chegam, né? Oferecendo pros estudantes esse energéticozinho. Ó, você nunca mais vai dormir na prova. Você quer conseguir fazer o simulado toda semana, ligadaço? Toma esse babado aqui. É baratinho. Você consegue comprar em qualquer cu. Sabe? O cu da Coreia. Você consegue comprar em qualquer... Aí as crianças tomam e ele fala. Ó, mas ó, se você for chamar um amiguinho em qualquer coisa, deixa o seu telefone aqui. Porque você é de menor. Você não pode comprar isso sem o ir. E a gente saber que você tem ali um guardião legal, um responsável pra comprar pra você. Uma vez que a criança tomou a amostra grátis e deu os seus contatos pessoais. Nossa, gente. É que é aí que tá o golpe. É aí que tá o golpe. Esse energético que eles fazem está contaminado, repleto de droga, tá? Eles colocam ali, eles drogam a bebida e aí ligam pros pais da criança, porque eles deixaram o contato. Fala que, ó, sua criança que entrou em contato com uma bebida lotada de droga. Fui eu que dei pra ela. Eu vou denunciar pra polícia. Se ela fizer o exame, vai constar lá no exame a droga. Me paga tanto dinheiro pra eu poder deixar ele em paz. Sabe o que que acontece? Os pais pagam. Sabe por quê? Porque a sociedade coreana é tão mente fechada pra essas coisas de droga, que eles não acreditam que a vítima seja a criança. A criança deveria saber melhor não dar trela pra estranhos, não aceitar bebida na rua, não beber qualquer coisa que é oferecido a ela e estar estudando ao invés de ficar conversando com perfeitos estranhos na esquina da escola. Ou seja, a criança é drogada, ela é a vítima da situação, mas a Coreia não vê ela como a vítima. Então os pais pagam. Gente, a sociedade asiática é extremamente injusta nesse lugar. Tipo, aqui a gente ainda tá tendo momentos onde a gente fala, cara, vamos acreditar nas vítimas e tal. Mas pelo menos o mundo ocidental é mais livre nesse lugar. A gente já consegue, tipo, saber quem é a vítima grande, a maioria das pessoas. Tem muita gente que ainda tem essa coisa de victim shaming e culpabilizar vítimas. Mas aqui é mais comum a gente ouvir que, tipo, caralho, isso não foi... Se fosse qualquer outro país, essas coisas não iam acontecer. Porque não seria um golpe plausível, aplicável. Porque a galera fala, quê? Nossa, ia ter, tipo assim, passeata na porta das escolas, proteja nossas crianças e tal. Ia ter, tipo assim, sabe? Nossa, ia ter policial pra ir atrás. Essa galera que aplica esses golpes lá. É uma coisa que a criança, o adolescente ou a pessoa que cai nesse golpe, ela que ia ser vitimizada e sofrer bullying e sofrer represália de toda uma sociedade. Ela que ia ser vista como a culpada e não a pessoa que aplicou o golpe. Então, assim, os pais pagam. Isso é muito comum. A gente tá dando esse exemplo que não tem muito a ver com o caso do UI, tá, gente? Só pra vocês entenderem, é assim que a Coreia enxerga pessoas que usam drogas, tá? Então você tá falando pra mim que o cara, que é um dos caras mais populares da Coreia, é um dos atores mais renomados. Os filmes que ele fazia, eu ia pra Sundance, ia pra Palma de Ouro, sabe? Ele era um cara extremamente conceituado. E quem acompanhava a carreira do UI mais de perto enquanto ator sabe muito bem disso. O legal é que, tipo assim, na Coreia a gente tem muito essa coisa do typecasting. Sabe o que é o typecasting? Aquelas coisas assim, aquele ator que você até acha que é bom. Mas geralmente ele sempre só se dá melhor ou é chamado pra um tipo de papel. Exato. Então geralmente quando você for ver um drama, um filme desse artista, desse ator, ele vai estar interpretando mais ou menos o mesmo arquétipo de personagem. O UI não tinha isso, tá, gente? Cada papel que ele fazia, cada filme, cada drama, ele tava interpretando um personagem completamente diferente. E ele se entregava muito. Ele não tava nem aí se ele tava bonito, se ele tava atraente, se ele tava com um ângulo, melhor ângulo na câmera. Ele não estava nem aí, ele se entregava completamente pra Ark. E era muito legal. Ele era um ator muito versátil, era maravilhoso acompanhar o corpo de trabalho dele. Você não conseguia encontrar traços dos últimos personagens do UI no próximo. Isso que era maravilhoso. Ele fazia, tipo, personagens extremamente diversos e diferentes. Era até por causa disso que eu acho que internacionalmente, pra Drama Land, ele era tido como um ator mais cult. Ele não era tido como um ator mainstream, tipo o Lim Minho, entendeu? O Ji-chan-Wook, o Park So-Jung e tudo mais. Porque ele fazia coisas bastante diferentes. E isso que era o diferencial do UI. Só que na hora que você coloca um cara que é tão politizado e bacana e tudo mais, na frente desse escândalo, você vai atrair hate. Porque, tipo assim, no K-pop, nos dramas, qualquer coisa que uma pessoa faz na Coreia, ou uma pessoa que está em evidencia na plataforma, ela respira errado, chuva de hate. Ela pensa errado, chuva de hate. Ela erra o nome de uma figura política de 1805, chuva de hate. Ela tem duas opções de lamen, ela escolhe um que os coreanos gostam menos, chuva de hate. Ela não sabe o nome de uma comida típica de não sei onde da Coreia do Sul, chuva de hate. Mesmo sendo uma garota de 17 anos que nunca saiu da cidade dela. E nunca viveu nada, não sei, tipo, ser trainee estudante. E eu não conheço porra nenhuma de várias partes do Brasil, culinária do Brasil. Exato. Ah, se a gente fosse coreano, a gente estaria cancelado. Cancelado. É assim que funciona a Coreia, vocês da companhia sabem. Esse é o nível. Então, obviamente, o Yo-Ain conquistou uma legião de antifãs. Exato, a galera que estava ali preparada pra poder desgraçar tudo que ele fosse fazer dali pra frente. As marcas já estavam todas cancelando o contrato com ele. Porque, tipo assim, ele estava sendo cancelado por um crime que na Coreia é visto como hediondo. Então, estavam todas as marcas deixando pra trabalhar com ele. O público coreano já indo atrás de encontrar mais coisas que o Yo-Ain tivesse feito no passado pra eles poderem cancelar. E, gente, eles tiveram que encontrar pela em ovo. Porque, assim, quando eles foram procurar mais sobre o passado e as coisas escondidas que o Yo-Ain deixou por aí enquanto ele estava vivendo... Vamos encontrar as migalhas para cancelar esse drogado. Eles encontraram diversas ações filantrópicas. Ele era um cara que doava grande parte do que ele ganhava pra instituições de caridade. E ele fazia isso veladamente. Só descobriram isso porque eles queriam cancelar mais o cara, rastrear o passado dele pra cancelar mais ele. Descobriram, inclusive, que ele ajudou muito na época da balsa Seoul. Sabe a balsa que acabou virando e matou mais de 400 pessoas, sendo a sua grande maioria crianças? A gente fez vídeo. Vai lá dar uma conferida. A gente não tá apontando aqui pra toa, é pra um card. Essa é a balsa que deu origem à música mais bem-sucedida da história dos chartes coreanos, que é a Spring Day do BTS. É uma tragédia, assim, que ficou marcada na história da Coreia do Sul. Que foi, assim, completamente abominável e indiretamente impitimou a presidenta de tanta incompetência de todo mundo que tava no gabinete dela e de toda a guarda costeira. Foi uma coisa tão abominável que quem salvou essas crianças foram a cooperativa de pais, nadadores amadores, mergulhadores amadores e pescadores locais. Então foi, assim, muito triste. E uma das pessoas que possibilitou o resgate de 98% dos corpos que existem, alguns corpos que ainda não foram retirados do fundo do mar, foi o Yuhain, que doou de forma silenciosa. Ou seja, eles tentavam cancelar o Yuhain, porque ele tinha uma plataforma, ele era um drogado e ele estava influenciando nossas crianças e só encontraram ações boas do cara. Ele era o cara mais filantrópico de todos os atores, talvez, atuantes da geração dele. Ele ajudava pessoas em estado de vulnerabilidade, em fome, várias campanhas de caridade ao redor do mundo, não só na Coreia. Ele ajudava, principalmente, o hospital de câncer na Coreia, porque ele tinha passado por um câncer antes, quando ele era mais novo, na época do seu alistamento militar. E, por isso, ele acabou, tipo assim, tendo uma isenção militar, que na época causou muita dor de cabeça pra ele também. Porque ele teve um câncer, gente. Gente, é isso aí, o pelo em ovo, entendeu? Pelo em ovo que eles tinham que encontrar, já foram broncar com a isenção militar do cara, porque o cara teve um tumor. Ele nem era tão famoso na época ainda. Exato, mas aí, agora, quando reviu, fala Ah, ele teve uma isenção militar, ele não fez o serviço militar dele. Já viu uma galera encher o saco. E ele é um cara novo, ele só tem 38 anos. Então, assim, na época, ele nem era tão famoso. Ele começou a ficar famoso ali nos 2010 pra cá. Só que, mesmo assim, conseguiram broncar com o cara. Encontraram outra coisa também, ó, ao longo da trajetória dele, pra cancelar ele na Coreia. Ele é feminista. E na Coreia, gente, é que se você for encontrado com uma blusa, ou com um acessório, ou com um livro, ou com uma obra que seja minimamente ligado ao feminismo, Você é cancelado. Já aconteceu com várias idols de K-pop, com a Joy do Red Velvet, já aconteceu uma vez, sabe? Então, tipo assim, descobriram que ele é um cara que ele já advogou pelo direito das mulheres na Coreia. Ele falava que ele queria trabalhar muito com diretoras mulheres, porque ele queria mais diversidade, mais representatividade nesse mundo, nesse meio. E a galera falou, Olha só esse feminista! Numa das entrevistas que ele foi perguntado qual que seriam os próximos passos pra carreira dele, ele falou assim, Meu sonho é trabalhar com mais diretoras femininas. Eu me sinto incomodada em falar isso, porque a gente nunca coloca o adjetivo masculino pra falar de diretores homens. Mas a gente tem que fazer isso pra mulheres, dá pra ver o tanto que elas ainda não têm representatividade nesse campo dos diretores. Mas eu gostaria de trabalhar com cada vez mais talentos femininos pra trazer a perspectiva delas pro meu trabalho. E cancelaram ele. E cancelaram ele. E cancelaram ele. Ou seja, tentaram achar podre do cara e a gente descobriu que ele ajudava famílias carentes, crianças com câncer, pessoas em estado de vulnerabilidade e com risco de fome e falta de saneamento básico ao redor do mundo. Descobriram que ele, ao se tornar o primeiro embaixador asiático da marca Diesel, trabalhava com eles numa campanha anti-cyberbullying online. Ou seja, ele tava revestindo muito do que ele trazia de núcleos pra marca pra isso, pra ajudar crianças e adolescentes que sofriam bullying. E chegava até a tentar contra suas próprias vidas por causa principalmente de bullying online. E era isso que ele tava atravessando agora. Ou seja, todas as pessoas estavam se virando contra um cara que a única coisa que fazia era advogar pelos direitos humanos, direito das pessoas de comerem, direito das mulheres no entretenimento, direito das pessoas com câncer, direito das famílias que sofreram o maior atentado da história da Coreia do Sul. Então, começaram a fazer da vida dele, gente, um circo, tá? Porque nesse negócio de procurar pelo em ovo pra poder cancelar ele ainda mais, tipo assim, descobrindo que ele também apoiava a comunidade LGBT. Começaram a caçar tudo da vida pessoal do homem. Ele tem vários amigos e aí a galera começou a pegar as fotos dele com os amigos e achar que tá íntimo demais. Que eram fotos deles sendo carinhosos demais um com o outro. E começaram a questionar a sexualidade dele de uma forma extremamente pejorativa, tá, gente? E invasiva, né? Porque ele nunca tinha dado o direito pra nós de especularmos sobre a sexualidade dele, porque a vida privada dele é privada. Só que aí você pega ele com os amigos dele que são anônimos, mas que são amigos dele próximos a ele e inventavam todos os tipos de histórias fabricadas que a gente não sabe, não estamos dizendo que ele é gay ou não. A gente não sabe, não nos diz respeito. E se a gente não precisa saber, a gente não tem que saber. Só que esse tipo de atentado difamatório foi o que ocasionou ele em uma das idas dele à delegacia, durante o processo dele e as intimações que ele tava sofrendo, de receber uma copada de café quente na cara de uma pessoa que tava na rua protestando contra ele. Protestando contra o quê? O Sungra, tipo, todos os perpetradores da Burning Sun, nenhum deles teve esse tipo de tratamento e o Yuhain teve? Vocês estão entendendo o que a gente tá falando aqui? É um cara que, tipo assim, ele claramente por estar usando comprovadamente todas essas substâncias pesadas, estava passando por um problema muito complicado. Tipo assim, ele tava realmente usando o Propofol, que é esse remédio usado na anestesia, ele estava, tipo assim, com problemas mentais muito sérios. Ele tava com a saúde mental dele debilitada de verdade. Você tá falando de uma pessoa, gente, que tá no olhar público aí pelo menos 20 anos da carreira dele, ele é uma pessoa que ele não pode errar, que ele tem que ser perfeito, porque a gente sabe como é que ídolos coreanos têm que se portar como semideuses. Eles têm que ser bonitos, eles têm que pensar na aparência, eles têm que pensar não só na aparência física, mas em como eles parecem pro público e não podem ter nada de escândalo. E quando a gente diz nada, é tipo, não é moral. Então é completamente surreal. Aí você olha pra um cara que tava provavelmente viciado em maconha, cocaína, Propofol, colocando a vida dele em um estado de vulnerabilidade, que pessoas que têm dependência química geralmente estão em um estado de vulnerabilidade, principalmente mental. E a gente tá atacando um cara em vez de acolhê-lo, tratando ele como um bandido, um homem que só fez bem pra comunidade dele e pro mundo. A arte dele só refletia coisas boas. Fizeram uma caça às bruxas e caçaram todas as pessoas que eles estavam lendo como cúmplices do Iwaim, como se ele fosse um bandido. Os meninos da Burning Sun eram tratados na mídia como os idols, que fizeram parte do escândalo. A galera do Iwaim, que tava facilitando, até mesmo usando as drogas recreativas fora do país com ele, eram tratados como os criminosos e seus cúmplices. Por aí você já viu a diferença de tratamento da mídia com esse tipo de crime. Porque é importante a gente lembrar também, né, que ele tinha acabado de voltar de uma viagem no exterior. Ou seja, ele estava com a maconha no sangue. Mas ele não usou na Coreia. Mas ele não usou na Coreia. Ele estava em Los Angeles. Em Los Angeles, o uso é legal. O uso, o comércio, é tudo legalizado. A gente tava lá em 2022 e, tipo assim, a galera vende pra você na rua, se você quiser. Tipo, a galera tá vendendo, assim. A gente na praia, galera. Meninas, não quer deixar a praia mais legal. Não, toma aqui um prensadinho. Então ele tava lá. Tipo, ele não cometeu nenhum crime nos Estados Unidos. Porque ele estava num lugar que é legal. Voltou pra Coreia pouco tempo depois. Foi encontrado com isso no seu organismo. E acabou tudo pra ele. A vida dele foi revirada, entendeu? Então, assim, um amigo dele que tinha um canal no YouTube. Foi uma das pessoas também que eles conseguiram detectar como um dos cúmplices. Ou seja, pessoas que estavam com ele usando das drogas também. E um outro amigo próximo dele, que era um coreano-americano. Mas, assim, apesar de ser etnicamente coreano, era um homem americano. Que estava usando as drogas recreativas lá nos Estados Unidos. Eles queriam tentar, tipo, os antifãs do Yoyin bolar uma extradição pra esse homem. Porque ele era um americano usando drogas recreativas num estado americano. Onde isso é legal. Cara, o cidadão americano. O que os coreanos tinham a ver com a vida dele lá do outro lado do mundo, sabe? Gente, a gente tem feito vários desses vídeos sobre fofoquinhas da Ásia. E, cara, existem várias pessoas que, tipo assim, tem escândalos gigantescos. Tipo, o cara do Round 6, o velho, que é o grande vilão de Round 6. Ele foi condenado por inúmeros casos de assédio sexual. Inclusive, de estupro. E o máximo que ele sofreu foi, tipo assim, ser demitido da franquia do Round 6. Mas, assim, não me admiraria se amanhã ele aparecesse trabalhando de novo. Porque na Aquarela eles não ligam pra direitos das mulheres. E eles não ligam pra perpetradores sexuais. Amiga, não só isso. Tipo, eu aposto que muita gente que tá assistindo esse vídeo nem sabia disso. E vai ficar surpreso com o que você tá falando. Porque não foi nem tão difundido, assim. Agora vocês estão entendendo que um cara que tava claramente precisando de ajuda era alvo, tipo assim, da maior campanha de destruição que a gente viu no ano passado. Ele mesmo tava sendo tratado como criminoso. E a gente tá tratado da forma certa. Que é uma pessoa que está precisando de ajuda. Uma pessoa que é dependente de química, ela precisa de ajuda. Ela precisa se limpar. Sabe quem que foi a única pessoa que ficou do lado dele? A Son Rekio. A Son Rekio. Eu e o Yu Ain são uma das pessoas, assim, mais queridas eram, né? Mais queridas. Porque a Son Rekio também teve uma perda de popularidade muito grande. Que só voltou depois que ela protagonizou The Glory. Mediante a jogar luz ao bullying escolar e tudo mais. Os coreanos começaram a vê-la com os mesmos olhos dos anos 90 e início dos anos 2000. A nossa menina. A nossa Rekio. Mas ela ficou muito mal falada depois do seu divórcio com o Son Juki. Um divórcio que ela ficou sabendo, assim como eu e você, pela mídia. Ela não recebeu sequer uma ligação. Eu sei, eu gosto muito do Son Juki como pessoa. Eu sei que ele é pai, ele tá agora com dois filhos, ele casou de novo. Mas a forma como ela foi tratada pela mídia, pela família dele e por ele... Foi muito feio. Foi viu. A gente pode falar sobre o divórcio deles pra vocês, tá? Sim, se vocês quiserem. Nessa forma aqui de podcast. Porque é uma história cabiluda. É uma história cabiluda. A gente pode contar desde o início até o final pra vocês entenderem cada detalhe. Mas assim, a Son Rekio, ela mesmo já tinha passado por isso. Ela sabe como é que é. Essa campanha difamatória na mídia, né? É, essa campanha difamatória. As pessoas, tipo assim, avultando contra o seu caráter mesmo, de verdade. Num lugar onde você não tem culpa de nada. De nada. E a única pessoa que ficou do lado dela naquela época foi o Ayn. Ele nunca soltou a mão da Son Rekio. Nunca. Eles sempre estavam juntos. Eles são muito amigos. Eles têm várias fotos juntos. Era bonitinho que toda vez que, tipo assim, saiu uma notícia bizarra dela na mídia. Tipo, ela também postava um story de uma flor que ela recebeu dele. É uma amizade de verdade, assim. Eles realmente se amam muito. E o interessante é que ele surgiu na mídia num drama com o Son Rekio. Então ele conhece tanto ela quanto ele. Pra ele ter ficado do lado dela, ele sabe muito bem o que tinha acontecido. Ele viu tudo que rolou. Ele viu tudo que aconteceu. Ficou do lado da sua amiga. Eles têm uma amizade muito linda. E agora, quando foi a vez dele precisar muito do apoio e da ajuda dela, ela tava do lado dele. Ela ajudou ele a encontrar também os melhores advogados. Melhor equipe jurídica pra poder cuidar do caso dele. E ela tava arcando com tudo, porque ele perdeu muito dinheiro nesse processo. E ela tava ajudando ele em absolutamente tudo. É, porque ele teve que pagar multa contratual pra várias marcas. Ele teve que pagar um tanto de coisa. Então ela estava custeando, tipo assim, toda a assessoria jurídica dele. Sabe? E está até hoje. Porque, tipo assim, o processo dele ainda está em andamento. Então a gente não sabe nem qual que é o final ainda de todo esse babado. Apesar de que ontem mesmo saiu a notícia que a acusação pediu uma sentença de 4 anos de prisão e uma multa de 2 milhões de montes pra ele, gente. O que é bem mais do que a pena do velho do Round 6 lá. E isso não tá nada bem. Mas, assim, é muito triste a gente ver, tipo, dois anjos que precisavam de acolhimento nos momentos mais duros da sua vida ter que passar por isso. É, tipo assim, eu detesto fazer essas comparações porque são casos totalmente diferentes. Mas tem sempre essas coisas de duplas na Coreia que são mártires de um movimento a Hará e a Sully. Sabe? É, tipo, muito escroto. É muito triste. Geralmente essas pessoas são amigas, né? Tipo assim, são pessoas que compartilham os mesmos ideais. Pessoas que estão ali uma pela outra. Mas que são totalmente alvejadas de ódio. Elas deveriam receber flores por quem elas são e pelo que elas fazem. Mas elas recebem pedrada na cara. Você imagina você querer receber, tipo, flores por uma coisa que você é e você recebe tiros. Essa é a história mais trágica, eu acho, de anos recentes na Coreia. Assim, quando o assunto é, tipo assim, incompetência e injustiça judicial para com alguém. Assim, o caso do Yu Ain e do Isangyan é surreal. Então é isso. Se vocês querem que a gente traga o divórcio do Son Jun Ki, o caso do Isangyan a gente traz pra vocês. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Comenta o que vocês acham do caso do Yu Ain. Se você não conhecia ele, vai ver os doramas dele. Gente, olha, Hellbound, Chicago, Time, Friday, tá tudo na Netflix. Ele é maravilhoso. Ele é um senhor ator. Vai seguir a gente nas redes sociais e tudo sempre. Um beijo. Tchau. Tchau.